Vamos falar agora com Libra, vamos ver a carta dos Librianos. A carta de Libra é a carta da estrela, falando que a situação pra essa semana é tomar decisões, Libriana e Libriano. E você sabe tomar decisões? Sim. Todas as decisões tuas vão trazer pra você bons resultados, vão trazer pra você uma determinação dos teus objetivos e conquista. Agora, lembra que eu falei que tinha um signo que poderia estar um pouco mais lento, mas não ruim? Sim, Libra vai estar com amor um pouco mais lento. Ah, é pra Libra. É o único signo que está sendo atingido na parte amorosa. Então o amor de Libra vai estar, sabe, aquela coisa mais lenta, aquela sensação, né, Libriana. Libriano, relaxa, porque semana que vem o amor vai estar melhor pra você e vai estar quente. Mas essa semana vai estar morno. É. Vai estar morno, pra eles vai estar morno, mas tranquilo. É, tudo bem. O restante vai estar bom. Só uma semaninha. É uma semaninha. É, passa rápido. Se a gente quer, a gente aquece, né? Exatamente. Boa semana, Libriano.